Música 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 Lá no meu pé de serra Deixa eu ficar Opa, pode entrar Vamos entrar aí Vamos abrir aqui Oh Deus, bom e fiel né? Choveu muito Oh rapaz, mas rapaz E quantos tempos hein? Rapaz, toma um tempo Mas vamos sentar? Tomar um Cafézinho aqui? Ah rapaz, eu tomei triste Mas vamos triste por que foi? Mas um deputado fizeram a promessa aí Comigo aí rapaz, uma chapa rapaz Foi nada hein? Ele tá deputado, enrolado Desgramado rapaz E até se engasgaram, se engasgaram as três vezes comendo um pedaço De carne, até com arroz se engasgaram Ó você chama rapaz, ó o deputado Rapaz, após já eu tomei rapaz Ele me prometeu de me dar uma caixa d'água Até hoje, só fez nós votar nele E aí nós votamos e ia aí, nós tamo aí Sem água, prestando água tudo secar Prestando água pra tomar banho, prestando água pra beber Pra fazer comida, lavar roupa E aí tá tudo, até as criançada aí tá tudo com as Buda toda melada de cocô Porque não tem água pra lavar Tem a água que Deus dá aí, ó de chuva e roda Essa Deus mandou com força Agora o rio passa aqui longe, o riacho né Agora é muito enrolado, vocês devem fazer Eu pego ele Eu pego ele rapaz Andei morrendo engasgado umas três vezes rapaz Até com a raiva Ele não vai ganhar mais nunca Não vai ganhar nunca, nós vamos queimar É, nós vamos queimar o filme dele Só prometendo, o senhor com o menino aí É verdade O senhor com o menino aí Tá tirando da boca das crianças E aí o menino tudo aí Precisando de tomar um banho Ele me deu um cafezinho pra espirar a cabeça Deixa eu falar daquela desgraçada Entra, deixa eu pegar aqui um café A gente faz uma estourada ali Pra nós falar daquela desgraçada Tem um cafezinho, não vai naquela laço mais não Nós pega Casa Bora, vamos entrar e checar rapaz Tava doido pra lhe ver mesmo rapaz Vamos fazer um negócio do seu tio rapaz O que que aconteceu? Homem e seu tio só fazendo um negócio aí Uma promessa muito louca aí Seja bem vindo Ele faz uma promessa muito louca aí Pergunta aí Pra você ver Rapaz, deu uma triste pra aquele homem Cara, aproveitando Não sei quantas vezes você achar Papaz, aí toma enrolada Ele ainda não deu uma chá pro senhor Poxa E nem minha caixa Nem minha caixa pro senhor Poxa, me prometeu uma caixa até hoje Aí o homem desse quer o que? É... Tá de rua? Eu vou ligar pra ele aqui Liga aí Vou pegar aqui o telefone Eu vou lá entre ele Liga aí que nós vamos ver aí Que ele é... Espera lá pra vir Ei Eu passei lá na casa do... Do veinho E o senhor foi lá... O senhor tá lembrado? Tô O da capa Sim E o da caixa d'água Sim Eles estavam metendo a bomba do senhor lá Dizendo que o senhor é muito enrolado Prometeu as coisas a ele É... E não deu nada a ele Sim O que é que faz agora? Aquele senhor da puta nem levantado Deus Ele faz mal Deus Aquele senhor da puta não fala não Eu vou dar o que que tem agora Aquele senhor da puta Vou dar o que que tem... Vem aqui rei do grudo Vem aqui rei do grudo? Vem aqui rei do grudo? Hum... Vem aqui... Eu vou dar o presenteiro A coisa aí O que eu prometi dar a ele A chapa? A chapa Vai dar a chapa e a caixa d'água E a caixa d'água Eu posso chamar ele? Pode chamar ele aquele vagabundo Tá bom Vai lá chamar aquele vagabundo Pode arrombar ele Se não precisar dele daqui a quatro anos Agora o outro não vem não Vem não Vem lá Vem lá Vem lá O outro enrolado É ele ali É ele ali E aí rapaz E aí rapaz É bem vindo como é que está mesmo? Falei para você que eu ia lá em Tamiltim É um outro Eu fui lá e voltei E voltei com uma promessa boa Que aquele d'áli Aquele d'áli Ele faz e cumpre Ele diz que vai dar a chapa pro senhor Vai dar a caixa pro senhor Agora só que tem uma coisa também Ele não estava muito satisfeito não Porque ele não se elegeu não Viu? Agora até agora Nós fomos homens Voltemos com ele Não tem nada a ver negócio é negócio Palavra é palavra Você voltou com ele? É, voltei com ele Você? É, voltei com ele Eu também estava falando A mulher estava falando Aquela que ela voltou foi no outro lá Não, não, não Voltei com ele Voltei com ele Bora lá Que ele vai dar a chapa pro senhor É, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Feche a porta, vamos lá Vai lá Já estou batendo na porta Para você meu patrão Ele está todo migrado É que eu dou minha reta Eu fico deixando mesmo, vai Vai lá livre Divido de um em um De um em um De um em um De uma caixinha De uma caixinha De uma caixinha De uma caixinha de água Acorda O nosso sofá da entrada De um em um Opa, então primeiro eu Primeiro eu Primeiro eu Olha aqui a distância E Deus está ajudando Não Só para uma cidade Coja da cidade E aí meu deputado Ah, você está falando mal deus Não era rapaz Eu não, era rapaz Gente, sério que vai ser bom Porque eu prometo eu dou rapaz Ô, tá certo Não, aí comece um pouco Não, aí comece um pouco Não, aí você tem que falar mal deus não Porque eu dou É, não, mas não estava falando É Não estava não, ó É porque, vocês sabem Que eu cantei na caixinha um pouco O que? Fica a honra Quando eu andei lá na caixinha do senhor O senhor pegou Eu dei um recado a seu tio Que seu tio é muito enrolado Você não falou assim não? Não, mas foi Ó, tio, tio agora Te prometeu o quê? Uma caixa, não foi? Te prometeu o quê aí? Me rodava um produto Para o senhor tomar banho Porra Que ele estava ficando o vão Aí, tá certo? Ah, é Produto para o senhor Produto para o senhor Eu pago Foi merda Fala Pega lá, assombração aí O produto para ele Fala Pra você pegar a caixa O, 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 o A caixa é aquela lá, bicho? É Pra lá na banhada, mas ele não vai Vai pegar pra ele Eu pago Ei, isso Não merda nem paga rapaz Olha, rapaz Essa daqui está boa para você? Oxi, essa daqui Está boa toda Eu pago Olha o produto aí Olha o produto Cabe a ser vergonha Você nem botou no meu dinheiro Vamos botar no meu papo Que nojento Você passa Toma 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 Eita rapaz O deputado é muito bom Rapaz, você é doido É topado mesmo O homem saiu muito alegre Você é doido Alegre mesmo Não tem o próximo aí, ó? Porra E você E aí, bom dia Bom dia Bom dia, seu deputado Bom dia, tudo bom Rapaz, eu vim falar que você está Caralho de maldeu, rapaz O que eu prometo eu pago Rapaz Eu pago Eu pago Mas não pago mais não Porque o que eu devo eu pago Não tenho nada a ver Por que você não ganhou uma eleição, rapaz Não ganhei porque não deu certo Agora meu compromisso foi com o homem Votei Mas eu pago Votei 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 perante a Deus Mas só tem a coisa É porque a ti está meio ruim da vida aqui Tá? Tira o óculos com essa cara de fora Nesse cabo aqui, tio É o cabo lá Que o senhor prometeu a chapa Sim E eu acho que sua mulher disse que você não votou nele não Votei Votou? Qual foi o nome de ti? Onze mil Onze mil Mas eu Mas o que eu cumpo eu pago Paga Pago Não está deixando nada a ninguém não Nunca Foi que eu prometi a você É você tem a coisa aí Agora eu vou ter fé que você diz que vai pagar e pagar É isso foi que eu prometi Que eu nunca vi Todo deputado que perde Sim Os que prometem Ele não paga Sim Até o nome do telefone toca Sim Troca nenhum telefone Agora eu vi que você é um homem É Bora 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 Tem palavras mesmo? Ele estava dizendo sim Sim Ele estava dizendo o que? Sim Sim E nunca mais como era aquela história que nunca mais tinha comido rapadura nem carne Nunca mais eu comi rapadura nem carne Isso Terminando não Esperava Toma 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 o que foi seu porra? eita de puta de responsável a porra tira a chapa reduzada saf desgraçada dessa dai aqui é assim meu filho aqui é assim, aqui é assim a chapa pra carro do carai cê porra pega esse homem essa porra é uma homem eu prometo que eles pagam essa porra é uma homem eu prometo e pago eu prometo e pago eu prometo e pago sem o cavalo covado não aqui é uma porra é uma porra aqui é a chapa é porra é porra é porra prometo e pago tem que comida, eu comprei nova, paguei o cavalo tem malanda e ele vomitou porque a chapa novinha a chapa novinha eu peguei hoje